A deputada estadual Maria Lúcia Amari trabalha pelo município de Serquilho desde seu primeiro mandato. Frequentadora dos eventos tradicionais da cidade, está sempre presente para atender as demandas da cidade e as reivindicações da população. Continuarei sempre presente e trabalhando junto ao governo do estado e as lideranças de Serquilho para que a cidade se desenvolva a cada dia. Somente nos últimos quatro anos foram 550 mil de verbas parlamentares destinadas a Serquilho. Tendo a saúde como prioridade do seu plano de governo, a deputada destinou 350 mil para custeio de medicamentos. Na área da educação, realizou sucessivas audiências em secretarias estaduais, como no Centro Paula Souza, para reivindicar mais custos da ETEC. E na infraestrutura, destinou verbas para o asfalto do bairro Sapucaia, também conhecido como Minha Casa Minha Vida. As obras foram acompanhadas de perto pela deputada. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br